Esses dias eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram de uma pessoa que queria saber se eu já pensei em desistir da fisioterapia em algum momento da minha vida. Eu resolvi trazer essa resposta aqui para o YouTube porque eu realmente acredito que ela pode ajudar pessoas que estejam insatisfeitas profissionalmente com a fisioterapia, que estejam pensando em largar a profissão. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Ah, pessoal, mas antes de mais nada, eu só vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e darem um like nesse vídeo porque isso faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que realmente precisam recebê-la. Se você não me segue no Instagram, já deve ter percebido que eu gosto de trazer as dúvidas e as perguntas que eu recebo lá e também as respostas que eu dou para os meus seguidores aqui para o YouTube. Então me segue porque eu também compartilho um pouco da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira um pouco mais intimista e informal. Por lá, o meu arroba é FisioGabrielMiranda. Na minha concepção, existem três principais fatores que podem fazer uma pessoa querer desistir da própria carreira. A primeira delas é a insatisfação financeira. A segunda delas é a insatisfação com a própria rotina de trabalho. A pessoa está de saco cheio com o que ela faz no dia a dia. E o terceiro fator que pode levar uma pessoa a querer desistir da própria carreira é quando o ambiente de trabalho é tóxico a ponto dessa pessoa querer desistir. Então agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre cada um desses tópicos para que vocês cheguem a um plano de ação do que fazer em cada uma dessas situações. Vamos começar então falando aqui do primeiro fator, que é o fator financeiro, que pode levar uma pessoa a querer desistir da própria carreira. Se você está insatisfeito com o seu salário na fisioterapia, eu super recomendo que você conheça o nosso referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, que é uma tabela que o nosso Conselho Federal disponibiliza anualmente, na qual você vai encontrar todos os valores que devem ser cobrados, no mínimo, para cada serviço que um fisioterapeuta pode cobrar, independente da sua área de atuação. Você atende pacientes domiciliares? Beleza, está lá na tabela. Você atende pacientes hospitalares, ambulatoriais? Você presta exames funcionais? Você faz RPG, acupuntura, pilates? Tem todos os valores referentes a cada um desses serviços na tabela. É uma tabela bem completa e eu vou facilitar a vida de vocês. Eu vou deixar ela aqui no primeiro link da descrição e vou fixar ela como primeiro comentário aqui desse vídeo. E é o seguinte, se você, por algum acaso, acabar percebendo que os valores que você está cobrando pelos seus atendimentos ou pelo serviço que você está prestando de uma maneira geral está abaixo daquela tabela, nas devidas proporções, eu super recomendo que você estude como atualizar os valores dos seus serviços, de como cobrar mais pelos seus serviços, porque aquela tabela ali, ela é o nosso referencial nacional. Ela precisa ser respeitada por todos os fisioterapeutas. Se a gente está cobrando abaixo daquela tabela, o errado somos nós. Então, a gente precisa realmente treinar, nos capacitarmos para cobrar os valores que o nosso referencial indica. E como é que a gente faz isso? Basicamente, nos capacitando para sermos profissionais capazes de entregar resultados para os nossos pacientes. É óbvio que isso é subentendido, né? Nós precisamos ser capazes de fazer o nosso paciente melhorar nas devidas proporções de cada caso clínico. E devemos treinar o nosso diálogo, a nossa didática em relação aos nossos atendimentos. Nós precisamos fazer com que os nossos pacientes enxerguem valor no nosso serviço. Mas fica a dica. Para você resolver a sua insatisfação financeira na profissão, você precisa entender o quanto você deve estar cobrando, no mínimo, pelos seus atendimentos. E caso você não esteja cobrando valor orientado pelo referencial, você precisa fazer uma mudança drástica nos valores que você está cobrando, tá bom? E fica tranquilo ou tranquila, porque você vai estar resguardado pelo nosso Conselho Federal. Ah, Gabriel, mas aqui na minha região é super difícil cobrar um valor mais caro do que eu já estou cobrando. As pessoas choram muito o valor. Enfim, eu já conversei com vocês aqui no meu canal que ter esse tipo de pensamento é um dos pensamentos que vai te levar para uma insatisfação profissional eterna, que vai te levar para um cenário de fracasso profissional como fisioterapeuta. Você precisa, tal como outros profissionais da saúde, médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfim, você precisa valorizar o seu próprio serviço. Você precisa saber o quanto você deve cobrar. Então, se você está cedendo para pacientes que ficam chorando preço e você acaba cobrando valor indevido pelos seus próprios serviços, reveja isso aí. Eu vou deixar esse vídeo passando no card aqui em cima para não ter que voltar muito nesse assunto. O segundo cenário que vai fazer uma pessoa querer possivelmente desistir da própria carreira é a insatisfação com o seu próprio dia a dia de trabalho. Você realmente estar de saco cheio do que você faz profissionalmente. E em relação à fisioterapia, eu posso te dizer o seguinte. A fisioterapia não é uma roupa que você bota ou que você tira. Ela é um conhecimento que você adquiriu com o passar dos anos. E eu super recomendo que você reflita sobre isso que eu vou te falar agora. Se você chegou nesse ponto, o que eu recomendo é que você procure ressignificar todo esse conhecimento que você já adquiriu durante a sua graduação. Lembra que você precisa sim mudar o que você já faz no seu dia a dia para que você possa ser feliz. Mas tenta ver se você não consegue reaproveitar esse conhecimento e aplicá-lo numa mudança de área de atuação, por exemplo. Às vezes, eu não estou falando que isso é fácil, tá? Mudar de área de atuação é sempre conflitivo, é sempre atritoso, sabe? É difícil. Eu não sei nem se essas palavras existem. Atritoso, talvez atritivo, sei lá. Mas vai gerar atrito. Então, se prepara, porque qualquer mudança, ela é desafiadora. Mas talvez valha a pena, porque você vai estar em busca do que realmente te faz feliz. Então, estuda essa possibilidade. Use o conhecimento que você já tem e tenta procurar formas diferentes de se trabalhar na fisioterapia. No final desse vídeo, eu vou explicar um pouquinho para vocês um pouco do que eu fiz para ir me moldando na fisioterapia com o passar dos anos. Agora, como lidar com um ambiente tóxico de trabalho? Talvez essa seja a parte mais desafiadora desse vídeo. Cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa enfrenta as suas guerras. Mas eu super recomendo que, caso você esteja em um ambiente de trabalho tóxico, no qual existam, inclusive, abusos físicos e assédios morais, de que você saia desse lugar imediatamente. Não existe salário, não existe nada que pague você passar por esse tipo de situação. A sua saúde física e mental, ela precisa vir à frente de qualquer outra coisa. Então, se você está em um ambiente tóxico de trabalho como esse que eu dei um exemplo agora, no qual você passa por esse tipo de abuso, não pensa duas vezes. Você precisa sair desse ambiente de trabalho. Por mais desafiador que seja, por mais difícil que seja, você ter que sair de um lugar que, muitas vezes, é o seu sustento. E, às vezes, você é responsável por sustentar uma casa, por sustentar uma família. Eu entendo isso. Mas, se você não consegue sair nesse exato momento, já prepara... Se prepara para sair, entendeu? Já vai procurando outra coisa, porque você não pode estar sujeito a esse tipo de situação. Sujeito ou sujeita a esse tipo de situação. Simplesmente se prepare para sair. Não importa o que as outras pessoas vão dizer ou o que as outras pessoas vão pensar. Você não pode passar por esse tipo de situação, porque isso vai te destruir internamente e vai te incapacitar, inclusive, a trabalhar em equipe novamente no futuro. Então, tome a atitude de procurar uma alternativa para esse trabalho no qual você está desde já. E eu, Gabriel? Eu falei para vocês que eu ia dar um exemplo meu, né? Como é que eu fiz para ir me moldando na fisioterapia com o passar dos anos? Eu que já estou aí há oito anos atuando de domingo a domingo atendendo os meus pacientes. Bom, como eu já falei aqui no meu canal também, eu passei por algumas fases de transição na minha vida profissional. Eu comecei focado, assim, totalmente nos atendimentos dos meus pacientes, atendimentos em clínica, atendimentos domiciliares. Só que eu percebi que eu queria ajudar as pessoas de uma outra forma. E eu resolvi me dedicar a aprimorar a minha vida profissional no que diz respeito à docência. Então, eu fui atrás do meu mestrado, comecei a dar aulas, dei aulas durante um tempo. E aí, eu percebi, mais uma vez, de que eu estava feliz ajudando as pessoas, dessa vez ajudando os próprios fisioterapeutas a disseminarem uma ideia comum para tratar os seus pacientes. Dessa forma, eu me senti ajudando ainda mais pessoas de uma vez só. Mas eu comecei a perceber que eu estava indo muito nesse sentido e abdicando um pouco dos meus atendimentos. Então, eu voltei a me dedicar novamente para os meus atendimentos, porque a minha base sempre foi uma base muito clínica. Então, eu tive a necessidade de estar ali presente com os meus pacientes sem abdicar dos meus atendimentos. Muito bem. E hoje em dia, eu realmente estou passando por um novo momento de transição. Como vocês puderam perceber, alguns vídeos atrás eu comentei com vocês, que eu saí da clínica, eu larguei o emprego que eu já tinha praticamente durante todos esses oito anos de vida profissional, porque eu resolvi dar um passo adiante, dar um salto de fé na minha carreira. E, obviamente, esse projeto aqui do YouTube, ele está envolvido nessa nova etapa da minha vida, essa produção de conteúdo. Tudo isso faz parte desse novo momento de vida. Mas não só isso. Hoje em dia, eu procuro ser uma pessoa que valoriza ainda mais a minha saúde física, a minha saúde mental. Eu continuo atendendo os meus pacientes de domingo a domingo. Estou trabalhando em vários outros projetos pessoais e projetos também em parceria com outras empresas relacionadas à área da saúde. Então, a gente vai se reinventando. E era esse exemplo que eu queria dar para vocês, para que vocês tenham em mente de que é possível você fazer certas transições na sua vida. É claro, você tem que fazer isso de maneira cautelosa, para não pisar no calo de ninguém, para não criar atrito e inimizades com ninguém, mas você precisa estar em constante movimento. Então, agora, respondendo a pergunta que me fizeram, não, eu nunca pensei em desistir da fisioterapia. Eu sou um profissional extremamente inquieto, eu não gosto realmente de estar em inércia. Então, eu sempre procurei me manter fora da zona de conforto, sempre correndo atrás de oportunidades novas, de me desenvolver ainda mais como profissional. Eu recomendo que você tenha, sabe, esse ímpeto de ir atrás do seu aprimoramento, de ir atrás do que te faz realmente feliz. Beleza? Eu espero realmente que essas mensagens de hoje, elas tenham te ajudado de alguma forma. Combinado? Se você tem algum tipo de dúvida, sugestão, crítica, deixa aqui nos comentários que eu sempre fico super feliz em ler e responder vocês, para a gente bater aquele papo gostoso. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda, vejo vocês agora no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho